. . . . . . . . Isso aí não acaba, né? Bem tranquilo A senhora acha que deve estar bastante escorrendo aqui, trânsito Não, não tenho dúvida, olha, é uma serra moderna, né, construída de outras técnicas E você pode ver que lá a subida é bem ímã, a rampa de subida é muito alta Essa aqui, além de não ter a mesma rampa, ela tem uma rampa mais suave e não tem curvas tão pesadas quanto a outra Além de ser de concreto Isso aqui, daqui 50 anos, talvez seja a primeira reforma